E no De Olho na Saúde de hoje, a satisfação de receber doutor Oséias Rodrigo, ele que é fisioterapeuta, seja muito bem-vindo ao Conectados. Obrigado, Clísteres, agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Oséias, a fisioterapia, como ela surgiu na sua vida? Era uma coisa que você já tinha essa pretensão ou ela surgiu? A fisioterapia, para mim, assim como a maioria das pessoas, eu não sabia o que era fisioterapia. E hoje eu sou um profissional da área, eu sou apaixonado pela minha profissão. O que é que acontece? As pessoas têm uma visão da fisioterapia, a fisioterapia, eu quebro uma perna, vou para a fisioterapia. A fisioterapia é massagem, vou lá fazer umas sessões de massagem. E, na verdade, a fisioterapia é bem mais abrangente do que isso. Coisas que eu descobri durante a graduação. Por exemplo, as pessoas não sabem por que tem um fisioterapeuta na UTI de um hospital, por que tem um fisioterapeuta em um tribunal de júri, por que tem um fisioterapeuta inserido dentro de uma fábrica. Então, a fisioterapia tem uma abrangência muito grande e as pessoas não sabem. Como eu disse, eu caí, entre aspas, de paraquedas lá no curso de fisioterapia, dessa maneira que eu pensava que era uma coisa, mas quando eu fui ver, era uma coisa bem maior do que o que eu realmente pensava. E quando você ingressou, que você viu que era esse mundo aí, porque é muita coisa, então foi que você mais se apaixonou ainda pela fisioterapia? Sim, com certeza. Além da paixão pelo conhecimento, da paixão pela área da fisioterapia, nos atendimentos é que você vai perceber o real sentido da profissão de fisioterapeuta. Quando você está atendendo aquelas pessoas, você vê aquelas pessoas evoluindo, você vê o sorriso no rosto daquelas pessoas, aí você consegue sentir o verdadeiro sentido de ser o fisioterapeuta. Como o senhor frisou aqui na primeira pergunta, existe fisioterapeuta em várias áreas, né? Você falou aí na questão do tribunal de júri, na questão do UTI. Fala um pouco sobre a atuação do fisioterapeuta, por que a importância desse profissional em vários ambientes? Algumas pessoas me perguntaram sobre o que era que eu vinha falar aqui no programa, né? Eu disse, não, eu vou falar sobre fisioterapia. Logicamente, você é fisioterapeuta, você vai falar sobre fisioterapia. Mas, assim, o que é que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando sobre pilates, falando sobre RPG, falando sobre quiropraxia, falando sobre outras terapias, mas fica essa lacunazinha aí que as pessoas não sabem o que é fisioterapia. Tem muita gente que, como você disse, eu falo aqui agora, um fisioterapeuta num tribunal de júri, aí muitas pessoas até se espantam, né? Não sabem o porquê disso. Então, só fazendo um apanhadozinho aqui, né? Então, o que é fisioterapia? Na etimologia da palavra, fisioterapia vem de physical e therapy. Physical são agentes naturais, agentes físicos, né? E therapy é tratamento, cuidar, né? Então, seria a terapia com agentes físicos, né? Utilizamos calor, frio, eletricidade, radiação, pressão, o exercício físico, que é o nosso carro-chefe, né? Para promover um certo tipo de tratamento. E outra coisa que as pessoas não sabem também é que a fisioterapia atua nos três níveis de atenção à saúde. A fisioterapia é um importante fator promotor de saúde. E as pessoas também não têm esse conhecimento aí. Pensam que é só a reabilitação, né? Então, a fisioterapia, como um si, é uma ciência da saúde, né? Ela estuda, faz diagnósticos, previne e trata distúrbios cinético-funcionais. Sejam esses distúrbios de origem genética, que a gente vê muito crianças que nascem com algum problema, né? De origem traumática, que são muito comuns, né? E também de forma adquirida, de várias outras formas, né? Então, a fisioterapia vai agir em todos os sistemas do corpo humano, certo? A gente atende em neurologia, a gente atende... Desculpe até dizer aqui, eu vou quebrar um pouco do protocolo do Código de Ética, porque Clistens foi meu paciente. Ele teve um problemazinho neurológico, foi paciente e, graças a Deus, ele está aí bem, né? Desempenhando seu papel aqui. Então, como a fisioterapia atua em todos os sistemas e órgãos do corpo humano, ela tem uma abrangência muito grande, né? Nós atuamos em ginecologia, obstetrícia, nós atuamos em ortopedia, nós atuamos em fisioterapia do trabalho, que eu vou explicar mais adiante, fisioterapia respiratória, que hoje está em alta, né? Devido à pandemia do SARS-CoV-2, né? O coronavírus. E várias outras coisas. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele atua como perito e assistente judicial em um processo. Se uma pessoa trabalha em determinada empresa e ela tem uma lesão trabalhista, ali o juiz convoca o fisioterapeuta para fazer aquela perícia para atestar se realmente a lesão foi causada pelo trabalho dele ou se foi por outras coisas. Do mesmo modo, também o advogado pode contratar o fisioterapeuta para que o fisioterapeuta faça um laudo para ele entrar com essa ação, né? Então, são muitos campos da fisioterapia. Você falou nessa questão da pandemia, né? Do COVID. Muita gente agora ouve falar, né? Na questão da importância da fisioterapia, né? Tanto na recuperação do pós-COVID, como também durante o tratamento, né? Eu queria até aproveitar e agradecer, né? Os nossos colegas que estão aí na linha de frente, aqui no Hospital Regional de Pau dos Céus, em todo o Brasil, né? Que são profissionais de fundamental importância, né? A gente diz muito assim, quando você vê, dizendo que um paciente está entubado, ele está respirando através de um aparelho, quem está controlando a respiração dele ali é um fisioterapeuta, certo? A gente vai mexendo nos parâmetros do ventilador mecânico até a gente conseguir estubar esse paciente, conseguir evoluir, né? E da mesma forma também, é para a gente evitar que esse paciente vá para a intubação, né? Que o pessoal tem aquele medo, né? De, ah, se for entubado, então a gente trabalha de todas as maneiras para também evitar. E o que a gente tem percebido muito, é que a gente estava recebendo muitos pacientes com lesões, com sequelas pulmonares pós-COVID, né? Lá na clínica a gente tem atendido muito esse perfil de pacientes. Pacientes que saem, geralmente após uma internação, debilitados fisicamente, né? Perdem massa muscular, perdem força, devido a eles ficarem muito tempo numa postura só, eles vêm com dores, né? E a sequela pulmonar, né? Geralmente esses pacientes têm uma perca de expansibilidade pulmonar e a fisioterapia tem que atuar para aumentar essa expansão do pulmão, né? E melhorando a saturação e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Então, muito importante para esses pacientes essa questão de procurar um fisioterapeuta. Sem dúvida. Eu aconselho todo paciente que teve COVID procurar a avaliação de um fisioterapeuta para fazer a reabilitação. Se não a reabilitação, mas pelo menos a manutenção da sua capacidade respiratória. Como é uma área muito abrangente, quando um paciente deve procurar um fisioterapeuta? Pronto, isso é uma questão muito importante, né? A fisioterapia, ela é uma área de porta de entrada. Se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algum desconforto respiratório, se você está sentindo qualquer alteração, você pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Que ele é, ele estudou para fazer diagnóstico cinético-funcional. Então, fisioterapia também é porta de entrada, né? Que muita gente pensa que você tem que primeiro ir ao médico e tudo. Nada substitui uma consulta médica. Só lembrando, né? Mas o fisioterapeuta também tem essa capacidade e ele é capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, qualquer alteração, qualquer dor, podem procurar o fisioterapeuta, que ele fará a sua avaliação e, consequentemente, o tratamento. Porque tem gente que só procura quando sofre uma lesão, né? É, eu brinco muito também, o pessoal que tem patologias crônicas, hernia de disco, por exemplo, eles só procuram fisioterapeuta quando estão sem andar. Aí dizem, tem como você vir aqui em casa que eu estou travado, né? E eu digo muito assim, façam a fisioterapia, façam a atividade física nos períodos intercrises, né? Se você tem uma crise a cada três meses, vamos prolongar para você ter essa crise de seis em seis, de ano em ano, entendeu? Então, essa é a importância de você estar fazendo aí o exercício físico e a fisioterapia, né? Como o Oséas falou, eu fui paciente de Oséas, né? Uma coisa que eu percebia era a questão do carinho dos seus pacientes com você, né? Lá na clínica, o pessoal muito, quando chega aquela maior alegria. E em 2019, na última festa dos destaques, se eu não me engano, acho que foi em 2019, você ganhou o título de melhor fisioterapeuta da cidade, né? Como é receber esse carinho, esse reconhecimento da população, dos seus pacientes? Pronto, Clíster, nas últimas três edições da festa dos destaques, nós fomos agraciados. É muito importante isso aí, até como recompensa pessoal. Mas, assim, eu acho que a nossa maior recompensa é aquela que você vê lá na clínica, né? A nossa clínica lá é um ambiente muito gostoso da gente estar lá dentro. Eu costumo dizer muito que eu não tenho pacientes, eu não tenho clientes. Eu tenho amigos que se tratam comigo, né? Então, é realmente aquele ambiente ali sadio, de brincadeira. Rola muita poesia lá, como o poeta Robson Renato acabou de dizer. Rola música também lá, eu toco um violãozinho por lá também, sério. Os pacientes gostam muito. Então, é um ambiente muito sadio. Eu sou totalmente realizado como fisioterapeuta, isso eu posso dizer. Eu vejo o carinho das crianças, né? Tem algumas crianças que são pacientes, quando chega a alegria ali beijando, abraçando. Agora não por causa dessa pandemia, mas eu fico impressionado com esse carinho. É verdade, isso é muito gratificante. Porque, assim, o fisioterapeuta, na verdade, ele é talvez o profissional que tenha mais contato com os pacientes, né? Ele é muito próximo aos pacientes. Então, nós somos fisioterapeutas, mas ao mesmo tempo nós somos psicólogos, nós somos nutricionistas, nós somos enfermeiros. Claro, sem entrar na área de nenhum colega, né? Mas é isso, a fisioterapia é isso. Eu gosto muito de atuar também, além da pediatria, na área de geriatria e gerontologia, né? É o trabalho com idosos. Isso é muito importante, esse trabalho. Porque o idoso, ele geralmente é muito carente. E, na maioria das vezes, os únicos 30, 40, 50 minutos ou uma hora que ele tem de atenção só para ele, é naquele momento que ele está fazendo a sessão de fisioterapia, né? Então, geralmente, esses pacientes se apegam muito ao fisioterapeuta. E, mais ainda, o fisioterapeuta se apega a eles, né? Apesar de que, no código de ética, eles dizem que a gente não deve manter relação de afeto com os pacientes. Mas, assim, a fisioterapia é uma profissão tão linda que não tem como você... Não se apegar, né? Não se apegar. Não tem. Não tem uma ligação ali com os pacientes. É verdade, não tem. Então, como eu digo, eu sou um eterno defensor da fisioterapia como profissão e como instrumento de humanização. E, se a gente observar, eu costumo dizer isso muito, na área da saúde, em geral, na área biomédica, nós temos muitos profissionais capacitados. Muitos profissionais capacitados. Profissionais bons, que nem a gente diz assim, a gente tem em toda esquina, né? E executador de procedimento, também tem em todo local. Eu acho que o que falta na área da saúde, talvez, e que faça a diferença hoje em dia, é uma coisa chamada humanização. Quando você chega numa consulta, num médico, num fisioterapeuta, num psicólogo, em qualquer profissional, que você trata a pessoa realmente como ser humano e não como apenas uma patologia, não como apenas um cifrão de dinheiro que está ali na sua frente, essa pessoa, com certeza, vai fazer a diferença na vida da pessoa. E ajuda muito o tratamento, né? Porque a pessoa já chega debilitada ali, né? Então, quando você é bem recebido, você sente prazer e, ah, hoje eu tenho uma sessão de fisioterapia. Você já vai com aquela vontade de ir, né? Exatamente. O psicológico é muito importante. Eu tenho uma meta como profissional, eu disse até você lá na clínica, a minha meta é que, se você entrar na minha clínica hoje, a minha meta é que você saia de lá melhor do que o que você entrou. Não importa se você não teve uma grande evolução física, mas se você sair de lá melhor do que o que você entrou, se você sair de lá feliz, se você sair de lá sorrindo, se você sair de lá sentindo bem, eu estarei realizado. Fala um pouco sobre a clínica, onde é que fica localizada, contato, como é que as pessoas podem procurar? Pronto. A nossa clínica é a Rehabilitare, né? É uma clínica que surgiu em 2015, uma clínica relativamente nova, né? Ela surgiu, Clísteres, nesse princípio que eu te digo. Não é um serviço de saúde que você vai chegar lá e vai entrar, aquele negócio mecânico, né? Ela surgiu nesse princípio de humanização, de tratar bem os pacientes, de tratar bem nossos amigos, nossos clientes, né? A clínica fica localizada na esquina da rua Joaquim Torquato, com a rua Emetério Fernandes, né? E os contatos, tem o Instagram da clínica, né? Que é o arroba Rehabilitare F. E tem também o WhatsApp, né? Que é o 849-9967-6090. Nós estamos conversando com o doutor José Rodrigo, ele que é fisioterapeuta, e também, né, nas horas vagas, aí poeta, que nem o poeta Robson Renato declamou. Como é que a poesia surgiu, hein? Vamos falar um pouco aí sobre cultura, sobre poesia. Ô, Clístenes, a poesia surge na nossa vida, é uma coisa natural. Você não se torna poeta, você nasce poeta, né? A gente costuma dizer que é um dom. O meu avô, João Alves de Souza, né, que era saudoso João Pereira, era poeta, né? Foi vereador aqui em Pau dos Ferros. Inclusive, era tio do meu pai. Isso, exatamente, tio do seu pai, irmão Pereirinha. E o meu pai é poeta, né? O Zéas Ferreira. É poeta, promovente de cantorias. E a gente cresceu, a gente cresceu realmente nesse meio, né? Desde criança a gente vem acompanhando isso, e é uma coisa natural que a gente vai desenvolvendo, né? O poeta Robson falou aí há pouco, né? Ele declamou um mote que eu tinha escrito, algumas estrofes também. E eu lembrei, ele me deu essa alcunha de poeta, né? E você falou também. Eu lembrei que Dimas Batista disse uma vez, certa vez me perguntaram o que são mesmo os poetas. Eu respondi, são crianças dessas danadas, inquietas, que juntam as dores do mundo com as suas dores secretas, né? Então, eu acho que isso que é o poeta, né? E só declamar aqui para Robinho. O Robinho disse, você tem que declamar alguma coisa. Então, eu disse, eu vou só me apresentar, então. Então, eu costumava me apresentar assim, né? Antigamente, eu dizia, sou eu quem sei meus amores, sou eu quem sei meus projetos, sou eu quem sei meus afetos, sou eu quem sei minhas dores, sou eu quem sei meus valores. A poesia é meu apogeu, e eu sou agradecido ao meu. Deus que é o mundo me vinhou, sou eu quem sabe eu quem sou, quem sabe eu quem sou, sou eu. Vocês acabaram de curtir, né? Um bate-papo com o José Rodrigo, ele que é fisioterapeuta, também poeta nas horas vagas. Muito obrigado pela sua participação, a gente agradece aqui. Que você volte mais vezes, né? Para a gente falar sobre a importância da fisioterapia aí, na vida das pessoas. Vixens, eu que agradeço, certo? Agradecer a Diogo aqui também, ao pessoal da produção aqui. Agradecer a meus pacientes, mandar um abraço para eles lá, mandar um abraço para meus pais, né? Seu Osésio e Dona Marilá, que estão assistindo, minha esposa, Andressa, Odaí, né? Meu irmão. Para quem não sabe, Clistens é meu primo. A gente sempre se trata assim, né? Minhas cunhadas, meus sogros, enfim, todo mundo que está assistindo aí. E vamos levantar a bandeira da saúde, vamos levantar a bandeira do conhecimento, né? Vacina para todos e vamos cuidar da nossa saúde, né? Usar máscara, usar álcool em gel, quem puder ficar em casa e, se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia. Muito obrigado, Clício. Eu que agradeço. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, que tem muito mais. Música Música Amém.